Natureza Inocência do nascer Libera uma energia pura Ao crescer Num simples despertar De uma flor De uma grandeza natural Que o homem se tornou Um possessivo necessário Mas não deu valor Desperdiçando o teu carvário E o mundo não olhou Que recompor é necessário Que o dom do Criador Tem que seguir e ser respeitado Vou mostrar pra você Um pouco da sua beleza E tentar te dizer O que é a natureza Vou mostrar pra você Um pouco da sua beleza E tentar te dizer O que é a natureza Não sabe quanto vale a terra que plantou O ar que respirou A água que o povo molhou Alô, Tobias A mensagem é assim A mensagem é assim, ó Se liga no flow Se liga na ideia Que te dou Você acha que é um só pensamento É uma realidade Que se tornou Então para um pouco Entenda como pode ser melhor Levanta a mensagem Trazendo nas rimas Uma visão maior Releve a consciência Abre os olhos Enxerga só a grandeza Não é só um nome escrito Natureza É a base da vida Cura nosso Sentidos e mantém a nossa sobrevivência Ela é a mais linda Ela é simplesmente A nossa essência Então pega a visão E tem a emoção E tenta refletir Pois se ela acabar Não vamos estar aqui Não vamos não Vou mostrar pra você Um pouco da sua beleza E tentar te dizer O que é a natureza Vou mostrar pra você Um pouco da sua beleza E tentar te dizer O que é a natureza Vou mostrar pra você Um pouco da sua beleza E tentar te dizer O que é a natureza